Música Mesmo pequeno fui acostumado a ficar na beira do fogo Me aquecer mas nunca me queimar pra poder ficar vivo no jogo E nesse jogo andei por lugares horríveis porque não me contive Somente aquele que mesmo na queda levantando o fim sobrevive Levanto antes de seis, não sabem do meu passado Tenho pena de vocês, porque não mando regado Faço o que deve ser feito, pro meu futuro ter base Eu vou chegar nesse pódio, vocês vão ficar no quase Tô preparado pra luta porque nesse meio venci a coragem Sua vitória tá clara mas não sabem que virão uma miragem Persistindo vou à frente e ninguém me detém de montar minha história Pelo progresso, por meu desempenho forneço essa dedicatória Mas um dia entre reis, mesmo sem ter o meu trono Porque faço minhas leis, eu mesmo sou o meu dono Até chegar no limite Pois faço tudo o que posso Mas um dia chega ao fim Mas um dia sem remorso Sobrevivente Nada para meu progresso Sobrevivente Porque não fujo, não cesso Sobrevivente Todos sabem do meu nível Sobrevivente Hoje me sinto incrível Sobrevivente Nada para meu progresso Sobrevivente Porque não fujo, não cesso Sobrevivente Sobrevivente Todos sabem do meu nível Sobrevivente Sobrevivente Hoje me sinto incrível Conto comigo para superadores, provar meu valor pelo mundo Pelo meu alvo, não volto, não choro, não paro nem por um segundo Já decidi meu caminho, por isso persisto fiel à jornada Querem o meu desempenho, mas nunca conseguem nada Prometi para mim mesmo, ser o melhor todo dia Fazer o que quero hoje, pois o fraco sempre a dia E fraco nunca serei Meu juramento tem peso Quando cansado a noite, meu foco me deixa aceso Mas um dia se passou, quando fecho os olhos, sempre posso ver O treinamento sempre fortalece aquele que se esforçar Tenho certeza que aquilo que quero no fim o foco vai trazer Sempre depende do quanto você tá disposto a se sacrificar E nessa vida percebo que não adianta de nada querer Se você não cria planos pra poder agora sair do lugar Mas se você tem a fome de nesse mundo finalmente vencer Sobreviver e lutar tem que estar destacado em primeiro lugar Sobrevivente Nada para meu progresso Sobrevivente Porque não fujo, não cesso Sobrevivente Todos sabem do meu nível Sobrevivente Hoje me sinto incrível Sobrevivente Nada para meu progresso Sobrevivente Porque não fujo, não cesso Sobrevivente Todos sabem do meu nível Sobrevivente Hoje me sinto incrível Legenda Adriana Zanotto